Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Carvalho de Fortaleza, Ceará e... Eu sou Rafaine Carneiro da cidade de Manaus. A gente está gravando esse vídeo em homenagem à Valesca, Rainha da Fossa e a gente espera que vocês gostem muito desse vídeo. A gente fez com muito carinho para estar homenageando ela nesse momento tão bacana, promovido aqui para divulgar o talento das pessoas e, claro, as músicas dela. Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho É esse coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu um dia Diga que você já me esqueça 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 E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu E ainda marcada pelo beijo seu